Eu quero saber, Bebeto, de você, aonde o Tite errou? O Tite errou. Eu gosto do Tite, enquanto com ele na praia, amo o Tite, me trata muito bem, mas ele errou. Aonde? Eu vou falar o seguinte, se tivesse ganho, você não ia fazer essa pergunta para mim? Ia fazer, sabe por quê? Eu tenho a minha resposta, mas eu quero saber a sua resposta. Você quer saber a minha resposta primeiro? Quero. Então eu vou lhe falar, Neymar nunca ganhou nenhum prêmio, nem melhor jogador, nem chuteira de ouro, desculpe eu falar isso, mas eu sou realista, eu estou aqui falando o que eu escuto e vejo. Não ganhou nada, nada, nada. Ok, está milionário, ok. Mas o Neymar, ele, o Tite errou aí, o Neymar, quando ele chamou o Neymar, o Neymar joga, a seleção brasileira joga para o Neymar. Mas o Neymar não joga para a seleção, você entendeu meu raciocínio? Eu estou errado? Eu acho o seguinte, eu acho que você não pode culpar somente o Neymar. Mas tudo era Neymar? Não pode, mas aí é da imprensa. Não, você vê que a seleção jogava para o Neymar, e o Neymar não jogava para a seleção, isso é notório. Você me fez essa pergunta. Pronto, agora é sua resposta. Eu passei dez dias com a seleção brasileira, chefeando a delegação para a Singapura. O Brasil foi jogar contra a Senegal e Nigéria. Duas seleções fortes da África. E eu passei dez dias com o Tite. Você precisava ver o trabalho dele. E eu, vou ser sincero para você, me surpreendi. Cheguei até a falar com ele, disse, olha, esse seu trabalho pode dar fruto agora aí na Copa. Eu acreditava muito que o Brasil fosse ganhar. Por isso que eu falo, ninguém ganha nada sozinho, amigo. Ninguém, ninguém. Ninguém ganha nada sozinho. Ah, Neymar, nada. Tem sua responsabilidade, assim como outros também tem. Uma equipe, você não forma, não forma uma equipe somente com um jogador. Futebol é um esporte coletivo. Você precisa de todos. Sim. Focado com o mesmo objetivo. E estava focado? De conquistar e tal. Então, cara, eu acho que o Tite classificou o Brasil em primeiro lugar. O Brasil não perdeu uma partida nas eliminatórias. Sim, não estou falando. Olha quantas partidas a gente jogou. Sim, muitas partidas difíceis. Então, eu vi o trabalho dele. O trabalho dele era aquele trabalho de excelência mesmo. Não só dele, mas como toda a comissão técnica toda. Vi as pré-eleções dele. Chamava jogador para jogador e tal. O cara joga assim. O outro time. Ele mostrava os jogadores todos do outro time. Como é que jogava. Impressionante. Ia passando os vídeos. Eu fiquei, rapaz. Eu disse... Eu digo a Tite. Esse trabalho vai dar fruto. Eu pensei que fosse agora nessa cor. Então, rapaz, eu não vou colocar a culpa somente de Neymar aqui. Pelo amor de Deus. Eu acho que quando erra, quando ganha, ganha todos. E quando perde, perde todos também. E por que você falou que é imprensa que fica falando que é Neymar? Não, porque é imprensa não. O Neymar é aquele cara diferenciado, né? É. Tudo bem. Mas ele não jogou para a seleção. Esse era diferenciado. Todos jogavam para ele. Não, mas não acredito. Não, não. Não acredito nisso. E olha que, pô... Agora tivemos Vinícius Júnior. O Vinícius... Eu gostei muito do Vinícius Júnior. Esse moleque ainda vai ajudar a gente aí, pra caramba. Vinícius Júnior. Tá vendo o Antônio. Rodrigo. Esses meninos vão ajudar a gente, rapaz. Agora a gente, para isso, a gente precisa formar uma base, né? Esses novos jogadores que foram escalados agora, que a gente perdeu agora para o time lá. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo? Tem tempo. Calma. Mas você concorda em botar esses novos jogadores? Era um jogo amistoso. Um jogo que logo depois, né? De ter já disputado a Copa do Mundo. Vamos com calma com esses meninos, né? Não vamos expor esse menino e queimar etapas, né? Entendeu? Mas eu acho que jogar desse jogo não tem problema. Tem muitos jogos ainda pela frente. E ele tem que mostrar muito ainda, né? Porque são jogadores da Sub-20, tem muita qualidade. Mas vamos com calma com esse menino.